Arraial do Cabo, muito turista aqui na cidade. Bom dia, bom dia, família. Vocês querem alguma informação de passeio? Não, não, eu só vou filmar a Praia dos Anjos, é por aqui, pra frente. Olha como tem turista aqui nessa cidade. Ali é praia, só aqui também, só que aqui não tem essa calça. Não, não. Vou pegar a orla lá, ó. Beleza, obrigada. Muita gente indo pra Praia dos Anjos. Deve ser pra fazer algum tipo de excursão, alguma coisa desse tipo, né? Olha aí. Não, certeza que o povo veio pra curtir. Discussão de barco, alguma coisa também. É. Vamos lá. Todo mundo indo pra lá, ó. Pois é. Vamos pra cá. Muitos turistas aqui em Arraial do Cabo e hoje é uma quinta-feira. Vamos vendo como é que é isso daqui. Olha a cor da areia, gente. Mais uma areia branquinha pra vocês. Olha quanto barco. Naturalmente que é passeio de barco, Dourado. É. Porque olha o tanto de barco que tem aqui. Então, olha lá. É. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Vamos. Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Estamos rodando aqui a cidade aqui. É a Praia dos Anjos. E vamos rodar pra você conhecer toda essa área aqui. Olha que bonita a avenida. Enfeitada de Natal já. E no cantinho vocês podem ver o tanto que a areia branquinha que veio pro asfalto. Ontem tava dando um ventinho. A gente até viu essa areia vindo pra cá. Olha que lindo. Vamos rodando. Arraial do Cabo, estado do Rio e região dos Lagos. Aqui tem essas jardineiras. Olha que legal. Que o pessoal aluga pra passear pela cidade. Né? Aham. Que bom. Vai cheio de gente, né? É. Olha que lindo. Que lindo esse canteirinho, essa planta aqui nesse prédio. Praia dos Anjos é linda. Olha o tanto de quiosque, Dourado. É, muito gostadinho. Imagina você ficar aqui só mandando vinho peixinho, vinho do camarão, só se alimentando. É desse jeito, pessoal. Vamos tentar chegar no outro ponto aqui da Praia dos Anjos. Estamos rodando aqui. A praia tá logo ali, cheio de barracos. Você tá vendo aí. Olha lá. A gente vai tentar circular. E lá vai subindo o morro, ó. Pra chegar lá naquele local, Dourado. Vamos lá. Oi? Oi. Aqui tem uma área fechada da Marinha do Brasil. Deve ser pertencente aí. Deve ser? Não. É pertencente à Marinha, né? Praia dos Anjos. Arraial do Cabo. Estamos mostrando. As construções aqui, tudo de ferro, ó. Tá vendo? É. A coluna. Construção moderna. É. Acho que é ampliação, né? Tem a parte de coluna e estão ampliando ali com ferro. Estrutura de ferro. Estrutura de ferro. Abby. É. Obrigado.